Pai, eu não... Eu não quero ouvir! Tenho sido paciente com você nos ataques a Karrington Atlantic, mas eram negócios, agora você tornou pessoal. Se você me deixar explicar... Ela pode ser uma piada pra você, mas pra mim, a Crystal é minha esposa e é quem eu amo. Eu só quis mostrar como tava errado, ela não é a pessoa certa pra empresa ou pra você. Ah, sua preocupação é muito comovente, mas não pensou em como isso iria me ferir também? Não, é claro que não. Pra uma visionária recém-coroada, sua visão é uma tragédia. Eu sempre soube que você era firme e determinada, mas agora vejo que também não tem coração igual a sua mãe. E eu não vou suportar isso, eu quero que saia desta casa.